Música Opa me bate, ova,uba me bate Tá ligado né meu irmão Opa me bate, ova, ova me bate Opa me bate, uva, u, u, u Ai que saudade tu bom te gritando, uva me bate Ai que saudade tu bom te gritando, uva me bate Curva me bate, curva, curva me bate